Explica pra gente esse novo universo em que nós vivemos, porque eu falei que você lançou um EP. Isso. Antigamente a gente tinha o LP, tem gente aí que é dessa época, nem vou falar que eu também. Depois começou a surgir o negócio do CD e tudo mais, mas sempre tinha uma tendência de quando alguém lançava um novo produto, um novo álbum, tinha, sei lá, 20 músicas, 15 músicas, 17 músicas, as coisas foram diminuindo bastante, né? A pessoa lança um single, que lança um videoclipe, aí às vezes nem lança físico, né? Só digital. Só digital nas plataformas e aí você acaba não comprando aquele produto. Essa é uma nova tendência de mercado? É, a indústria fonográfica mudou, né? E a gente tem que acompanhar esse novo momento, porque as pessoas mudaram o jeito de ouvir música. Antigamente você sentava na sala, punha o vinilzão e escutava o trabalho inteiro e tal, e ficava apreciando aquilo de uma maneira diferente. Hoje em dia... Tinha uma, duas músicas que você gostava muito, as outras nem tanto, né? Aí foi para o CD, né? Que a gente ouvia mais no carro, podia ter essa mobilidade e tal. E agora a gente está trabalhando muito com single. O EP significa Extending Play, que é um single estendido, quer dizer... Um single é quando a pessoa lança uma música só. Uma música só. Então ele não pode ser considerado, um EP não pode ser considerado um, é muito grande para um single e muito pequeno para um disco. Tá. Então ele tem esse formato médio, né? Digamos assim. E são geralmente cinco, seis faixas, às vezes quatro, que geralmente são obras que se conversam mais naquele momento. Nesse teu EP, o Pode Voar são quantas músicas? Cinco? Cinco faixas. Cinco faixas, né? Cinco faixas. E é legal que a gente meio que pode consumir isso de graça hoje em dia, né? A gente não pode... A gente não precisa necessariamente comprar o CD ou comprar esse álbum. É. Na verdade, você ainda, em algumas plataformas, você ainda consegue comprar, baixar como download, que é... Por exemplo, a Apple Music tem essa opção ainda, né? Mas hoje está muito em alta e não é que vai... Já chegou a forma diferente de consumir música, que é pelas plataformas digitais. Então hoje é muito difícil. Eu nem sei se ainda vou lançar esse CD físico. Eu gostaria muito de lançar um vinil, por exemplo, mas mais pela simbologia do vinil e pela obra, pela beleza da obra, eu acho. Mas não... O Arautos, né? Lançou um tudo novo de novo. Eu teria vontade de fazer isso. Mas hoje também é muito caro você fazer vinil também, hoje em dia, né? Muito caro comprar o vinil também, né? É muito caro comprar. Então, por enquanto, o formato digital é um formato que mais se encaixa com o meu público. Quando você olha a faixa etária nas redes sociais, o meu público consome música digitalmente. E eu tenho que prestar atenção nisso quando eu faço um produto também, sabe? Eu, por exemplo, todo mundo que lança algum álbum aqui pela gravadora Novo Tempo, acaba vindo no Identidade, eu ganho CD. Tem CDs que eu ganhei que eu nunca ouvi, mas ouvi o álbum nas plataformas digitais. Realmente, assim, é um outro momento, né? É um outro momento de muitas abas, eu costumo dizer, né? Você sempre está ouvindo muita coisa e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que também um disco inteiro, um CD inteiro, já não faz tanto sentido, porque dentro do CD inteiro você vai escutar duas, três músicas que você vai gostar mais, vai pegar e colocar na sua playlist. É geralmente isso que a gente faz. Então, por que eu vou dar tantas opções, se eu posso reduzir as opções e trabalhar melhor com ela, lançar, quem sabe, mais rápido, né? Para dar mais conteúdo, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar a esse novo momento, como ouvinte, como consumidor de música e como artista também. Vamos falar sobre esse trabalho. Você primeiro lançou um single, que foi o Incendeia. É, deste trabalho... Na verdade, antes deste trabalho, eu fiz um experimento que foi retrovisor, que é uma música passagem, que eu chamo assim, para uma nova sonoridade. Ela está no meio do caminho entre o meu disco antigo, o final feliz, e o novo. O tempo não explica pra onde se leva a dor E na memória as marcas me escondem o teu amor Amor que me liberta de quem ainda sou E me devolve o que um dia o passado aprisionou Então, ela meio que prepara o meu público, ela tem essa função também, de preparar sonoramente o meu público para uma nova proposta artística. Tem aí uma nova Deise, então tem essa aqui no meio do caminho, ó, se acostume. Retrovisor faz essa passagem, né? E aí vem o EP Pode Voar, que a gente lançou Incendeia primeiro, como um single, e depois fazendo com que as pessoas caminhassem comigo, né? A sonoridade amadurecendo comigo também. O meu público está amadurecendo comigo, né? Isso é muito legal. E é legal, o seu trabalho, ele sempre tem essa profundidade de sentimento. É um trabalho que, mesmo tendo uma sonoridade diferente, ele ainda continua muito aquela música intimista que a gente quer ouvir, sei lá, acho que a gente cria um carinho pela sua música, né? Ela tem essa sonoridade. Agora, estudando um pouco mais, né? Eu faço um curso de composição em São Paulo que me permitiu pensar sobre o jeito que eu faço a minha obra. E hoje eu consigo classificar um pouquinho melhor porque tem essa característica, né? E o legal é justamente cada compositor ter a sua voz dentro do texto, né? E eu uso muito de imagens. Imagens, quando você para para olhar os meus textos, eles geralmente têm imagem, né? Só uma horada, mas tão frágil. Você consegue identificar esse quadro, a cena, né? Isso facilita também as pessoas a se apegarem, porque todo mundo se identifica com aquele lugar também. Essa música que você cantarolou um pedacinho aqui é Arautos do Rei, né? Arautos do Rei, morada. Gravou no Tudo Novo de novo. Isso. Cada compositor vai buscar o seu jeito de escrever e isso não vai mudar em nenhum do álbum. Ele só vai, eu acho que, ficando um pouquinho mais... Vou ficando um pouquinho mais criteriosa, talvez. Mas é uma marca muito forte, né? É. Registrada. Nesse álbum, por exemplo, nesse EP, tem a música Pode Voar, que é título. E aí eu até te perguntei, mas o que tem a ver, Daisy? Porque a Daisy fez uma sessão de fotos lindíssima, né? E é a capa desse EP, que tem tudo a ver com o Incendia, porque ela está lá toda queimada, um vulcão e erupção, dá para ver, né? Brilhando por dentro. E tem tudo a ver com o Pode Voar. Explica para a gente. Tem tudo a ver com o Incendia e tem tudo a ver com o Pode Voar. Porque, assim, a gente lançou Incendia primeiro porque, sonoramente, ela chama muito a atenção. Ela é uma proposta, se você ouvir dentro do EP inteiro, quando chega Incendia, você fala assim, ela é um choque, assim, porque ela tem uma proposta sonora diferente. Então, a gente lançou ela primeiro justamente por uma estratégia de querer chamar a atenção para o EP, depois. Mas ela tem a função dentro disso de levantar uma pergunta. Levantar uma pergunta tanto para mim como artista, quanto para quem escuta, né? No seu momento de vida, com a sua relação com Deus, né? Sobre julgamento, né? Quem vai poder dizer se a voz que cala é quem clareia? Então, é uma confusão que a gente mesmo nunca vai ter essa resposta. E aí, chega, Pode Voar, que é o álbum inteiro, e diz, olha, você está livre. Você tem liberdade para pensar no que você quiser, ser livre das suas magos, dos seus medos, e você pode sair dessa casca. Deus te dá essa liberdade, né? E é essa proposta do disco como uma calmaria mesmo. Muito legal. E aí, tem o clipe da música Incendeia. A gente está vendo alguns trechos aí. E ele é lindíssimo, porque ele tem toda essa linguagem poética que você já traz na tua música, traz na tua composição. E o legal, eu fiquei sabendo, porque tem vários momentos especiais no clipe. Então, tem a atriz que está lá e ela, de repente, deixa de enxergar, né? Ela fica com os olhos todos brancos. E aí, tem a rosa, também, que pega fogo. Nada disso é efeito especial. Tudo isso realmente foi gravado. Foi gravado, é. É, igual o esquema da tua foto também, né? Então, não é uma coisa que existiu a inserção ali. Completa, não. Completa, não. Teve um pós-tratamento em todos os momentos, né? Mas você está coberta de argila ali para tirar a foto. Nas fotos, sim. A gente fez uma sessão de fotos aqui em São José. Essa ideia, esse conceito todo veio de mim, do meu esposo, trabalhando sempre comigo, do fotógrafo do André, que é da F-Stop Fotografia, e do Zé Gasperazzo, que é o designer gráfico que me acompanha desde o Final Feliz. E eu falei, aí, eu estou pensando muito nessa palavra vulcão. É uma coisa que eu queria mostrar que eu estou explodindo, mas eu não quero usar uma águia voando, porque seria muito uma imagem sobre imagem. Seria, tipo, seria a mesma coisa eu falando duas vezes, entende? Eu não quero falar, pode voar e colocar uma imagem, porque eu estaria replicando a mesma coisa. Eu quero fazer as pessoas pensarem e tal, como é que a gente vai fazer isso? Aí, o Márcio falou, vulcão. Vamos fazer alguma coisa com vulcão. Eu falei, então, a gente pode fazer uma montagem. Ele falou assim, a gente pode fazer uma montagem, mas seria mais legal você se pintar de argila e a gente deixar isso secar para poder o efeito ser mais real. E você colocou nas suas redes sociais. Depois, se você quiser procurar, dá uma olhada lá. Arroba Deizica tem a imagem, realmente, só estúdio. E aí, tem a imagem tratada. Você que está assistindo a gente pela televisão, está vendo aí agora. Você que está ouvindo a gente pela rádio, procura aí na rede social da Deizy. Mas o videoclipe, então, também, tudo... Ali foi feito mesmo, não tem efeito especial. São três dias de gravação. Os primeiros dias para gravar todos os elementos. Os elementos, eles representam um conflito interno da atriz. Da personagem, na verdade, né? Então, o livro com sangue é uma poesia também, né? Uma poesia diferente da pessoa. Representa a angústia que ela estava sentindo. A rosa é o conflito da beleza sendo invadida, né? Tipo, é uma coisa tão bonita e sendo chocada com fogo, né? Então, são contrastes que tudo representam a guerra que acontecia dentro dela, que era uma personagem que perdeu a visão e não sabia lidar emocionalmente com isso. Porque era uma artista e não sabia mais lidar com isso. Então, ela coloca no quadro, se você parar para perceber, todas as cores dos elementos estão no quadro. Então, a cor do fogo, a cor do sangue, a cor da terra, tudo isso está no quadro. Então, os elementos nada mais representam do que o conflito psicológico que ela estava vivendo. Tem uma imagem que eu queria ver junto com você aqui. Ela é muito representativa do momento ali da gravação, né? Você está segurando as mãos da atriz. Da Ivete. A Ivete é uma atriz incrível. E a gente, quando ela colocava a lente, durante esse dia inteiro de gravação, ela colocou e tirou a lente muitas vezes. Então, toda vez que ela colocava a lente, ela realmente não enxergava nada. Ah, não era só um efeito que o olho ficava... Não era só um efeito. Não, ela realmente ficava realmente cega. Então, a gente, para qualquer explicação que eu precisasse dar, de limite de mãos, de gestos, para ele não vazar fora da câmera, tinha que ser explicado manualmente aqui, ó. Eu pegando na mão dela e dizendo assim, essa aqui é o lugar que você pode ir, aqui não estende tanto os seus braços para cá. Então, foi uma direção muito bonita. Porque, realmente, durante o momento da gravação, foi muito emocionante, assim. Foram três dias, né? O primeiro dia dos elementos, o segundo dia com a Ivete, gravando essa cena específica, e o terceiro dia gravando as invasões, que são quando ela é invadida pelos elementos, que é a última fase do clipe, né? Quando os elementos passam da cabeça dela para ela, que é a água, que é a lama invadindo ela, que é o auge do conflito que ela estava vivendo. Então, é um lugar que eu gosto de estar, na minha arte, sabe, também. Tudo eu me envolvo demais, não adianta querer... Te tirar disso. Não, né? Você vai fazer parte do processo. Eu vou fazer parte inteiramente. É porque o teu trabalho é um trabalho autoral, né, Daisy? Até hoje foi, não sei se isso vai mudar. Não vai mudar, provavelmente. Essa característica me acompanha. Quando eu assumi a minha arte, a arte que Deus me deu, eu assumi por inteiro. E levou tempo, a gente já conversou sobre isso, levou tempo para eu virar a ficha e dizer assim, é isso que eu vou fazer. É verdade. Entende? Na última entrevista, a gente conversou bastante sobre isso. A gente falou sobre isso. Então, hoje, já que eu estou fazendo inteiramente, eu me envolvo em todos os processos. O único processo que é mais solitário é a composição. Que é meu momento com Deus mesmo e eu considero que Deus usa a composição para me curar e depois essa cura passa para quem ouve, né? Através do Espírito Santo. Você nas suas redes sociais, eu não sei se foi em algum momento de bastidor, da gravação do clipe ou até da foto, não lembro direito, você falou assim, é, alguma coisa, vai ter sofrência, vai ter muita sofrência nesse EP. Mas também em outro momento você falou, mas vai ter muita leveza. Eu quero trazer leveza para esse trabalho. É sofrência, é leveza, é libertação. É tudo junto. É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. Porque sempre o sofrimento, ele traz crescimento. É difícil você aprender alguma coisa. Às vezes, a gente aprende mais com a dor. Eu considero que a dor é muito educativa. E esse disco, a minha proposta, foi um autoconhecimento também. E quem ouve também vai passar por esse lugar. Porque o lugar que a gente se encontra na música, mesmo eu não conhecendo, eu até falei isso num texto ontem, mesmo eu não conhecendo quem vai ouvir as minhas músicas, a gente se encontra na nossa humanidade. Porque eu estou falando de dor dentro das minhas canções. E se você já sentiu medo, já sentiu saudade, bem-vindo, nós estamos no mesmo lugar. Que legal, Deise. Mas é muito legal, muito bonito ver o teu amadurecimento. Como Ministério de Música, é muito bonito ver o teu trabalho musical mesmo. Sempre fui fã de como você compõe, de como você coloca a tua voz. Eu acho que é uma combinação de poesia, da fonética com a letra, dá uma coisa incrível assim. Obrigada. E já gostava do final feliz e o Pode Voar realmente... Ai, que bom. É um crescimento. É o próximo passo. É o próximo passo. E a gente fica sempre esperando o que vai vir depois. Olha, não pensei ainda no depois. Ainda a gente está trabalhando muito, né? Faz muito pouco tempo que foi lançado. Mas tem coisas muito bonitas por vir. E coisas muito legais acontecendo, inclusive com o Pode Voar, né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista. O Spotify já colocou, por iniciativa deles, duas músicas da Deise numa playlist internacional de música cristã. Então, essa música, eu sou a única brasileira, né? No meio cristão, a estar nessa playlist. A única brasileira? É. No meio cristão, a estar... É uma playlist religiosa, mas significa que a sonoridade, ela vai além, né? Além do que a gente imagina. Claro, além de compreender a letra. Exatamente. Então, estou muito feliz. Os resultados estão incríveis. E muita gente, e que eu estou ficando mais impressionada, é como ele tem causado... O álbum tem provocado positivamente as pessoas a pensarem na sua vida, a pensarem no seu relacionamento com Deus. E essa é a proposta. Muito legal. Deise, obrigado por ter vindo de novo. Que Deus continue te abençoando muito. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto